Bom, eu tô sabendo, com uma cagoetagem, que esse talento aprisionado é um esquema de fuga. Não, 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 não tem nada a ver com esquema de fuga, não. Entendeu? Rapaziada é tudo do rap, os caras tão curtindo o rap, estão tentando gravar o CD deles. Mas você não acredita na situação. Não é questão de acreditar, mano. Você não acredita na recuperação do ser humano, aí não acredita, você não adianta trabalhar lá, mano. Eu tô acreditando, é na minha recuperação, por isso que eu tô aqui trabalhando. Não, mas vocês tão errados, vocês tão errados. Os caras são bandidos. Se você não dá oportunidade pro cara, aí não vê, o cara nunca vai sair do sistema, certo? Se ele fugir, não, não tem essa de fugir. Os caras falaram que não vão fugir, acredito na palavra do homem, certo? Certo. Vamos fazer uma aposta nesse sentido, então? Então é o seguinte, vamos finalizar, certo? Vamos fazer uma aposta e vamos ver o que vai dar no final. Tá aí, concordo. De mesa? Vamos ver apostado.